Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a poderosa Deixa o Conselho do Nubank Pois é, Anitta deixa o conselho do Nubank para assumir posto de embaixadora global da marca Por que será que Anitta abandonou o conselho? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Para quem não sabe, Anitta, juntamente com o lançamento do seu cartão Mastercard Black de metal, o primeiro cartão de metal da bandeira Mastercard Black no Brasil pelo Nubank A Anitta no dia do lançamento foi oficializada também como embaixadora ali do conselho do Nubank A Anitta, ela fazia parte do conselho do Nubank Já pensou? Algumas tomadas de decisões com a nossa ilustríssima, com a nossa poderosa Anitta E aí temos a nota aí, vamos dar uma olhadinha o que diz a nota referente ao tema, né? O Nubank anunciou hoje, no dia 9 de agosto de 2002, que a Anitta deixa de fazer parte do conselho de administração do Banco Digital 14 meses após ter passado a fazer parte do colegiado Um ano e dois meses, né? Se passaram Em comunicado, o Banco Digital afirmou que a cantora agora será embaixadora global da marca Como parte do marketing do Nubank À medida que ambos têm crescentes ambições globais Em razão do intenso crescimento de sua agenda como popstar global Anitta solicitou que sua participação não fosse renovada Diz trecho do comunicado do banco Acrescentando que a cantora participará da campanha do Nubank Como patrocinador da Copa do Mundo 2022 Para sucedê-la no conselho, o Nubank apontou o Tuan Fan Ex-diretor de tecnologia da Uber E vice-presidente da empresa de software e tecnologia, VMware Um outro site, o Poder 360, ele disse o seguinte A artista foi nomeada para o conselho de administração da empresa em junho de 2021 De acordo com o Banco Digital, durante o período Anitta contribuiu com definição da estratégia de ESG Sigla em inglês para aspectos ambientais, sociais De governança corporativa de uma empresa Como o Instituto NU Anitta é uma empresária extraordinária E somos muito gratos por suas contribuições até hoje A firma David Vélez, CEO e fundador do Nubank Já Anitta afirma que está feliz e orgulhosa Com o novo cargo de embaixadora do Nubank Sou acionista da empresa e acredito muito nela E no que ainda temos a desenvolver juntos Não sei se você já conhece o nosso blog Nós temos aí o nosso blog agora Com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês Referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis As informações quentinhas para vocês Clique aí E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canal O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Pois bem A Anitta deixa o conselho Não vai ter mais ali os pitacos Na verdade Opinar sobre o processo Mas será embaixadora do Nubank E o que diz ser embaixadora do Nubank? Imagina, é como se fosse uma madrinha do Nubank Então, grandes eventos Inclusive a Copa do Mundo Ela vai aparecer Como garota do Nubank E você sabe muito bem Que a estratégia, na verdade Para a Anitta, a Nubank Foi tentar trazer novos investidores Para que a Nubank se deslanchasse Junto à sua plataforma Vocês sabem que isso não aconteceu O Nubank teve um grande volume de investimentos Nas suas primeiras horas Referente ao lançamento Na B3 e também na Nasdaq E o Nubank depois Vocês viram aí Para quanto que foi Cada pedacinho do Nubank Seus BDRs Afundando aí Aos investimentos Quem fez através do Nubank E aí Não deu certo Teoricamente O sucesso da Anitta É uma coisa à parte Já usá-la Para poder trazer investidores Se essa foi a estratégia Não foi legal Não deu certo No entanto O presidente do Nubank Diz que a Anitta ajudou Com muitas coisas Junto ao conselho E é grato a ela E que ela é uma ótima empresária Por sinal Dito isso pelo presidente CEO do Nubank David Vélez Agora vamos aguardar Os próximos passos Da Anitta Nesse novo cargo De embaixadora Oficial pelo Nubank E ver onde que vai dar Esse novo trabalho Da Anitta com o Nubank Todo mundo sabe Que ela não para um minuto Ela está aqui Está ali Está aqui Está ali Ou seja Provavelmente as reuniões Que ela fazia com o Nubank Era tudo virtual Porque dificilmente Ela conseguiria fazer Tudo isso que ela faz Mas estando no conselho Presencialmente No escritório do Nubank Aqui em São Paulo Então dificilmente Isso aconteceria E como embaixadora Sim fica mais flexível Para ela A agenda Inclusive trabalhar Mais tranquila Referente a isso Porque a Anitta É empresária Ela tem suas empresas E tal Nubank A gente vê aqui Que eu vejo como lobby Para ela Está com o Nubank Mas está aí a nota Referente ao que deu A saída da Anitta Do conselho do Nubank Aqui no canal Cartões de crédito A renda Vamos para os abraços Então Vanessa Um grande abraço Diego Clécio Um grande abraço Gustavo Amaral Um grande abraço Raul Impar Um grande abraço Ângela Mara Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau